Rápido, Diego! Por favor! Por favor! Tá bom, tá bom! Eu vou lá, vai! Blá, blá, blá! Te peguei! Ai! Assisto! Obrigado! Diego, você salvou! Põe nada! Eu vou... Cuidado! A piscina! Uhul! Uhul! Cuidado! A piscina! Praia! Uhul! É! Muito obrigado! Viva! Conseguimos! É! Muito bem! Uhul! Adorei! Viva! Uhul! Fim!